Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Nina e a Hannah. Hannah já tá chorando, né filha? Elas acabaram de acordar, ainda estão de pijaminha, porque elas vieram abrir o presentinho delas do dia das crianças. Eu comprei apenas uma lembrancinha pra cada uma, porque como vocês sabem, elas chegaram agora há pouco tempo, então elas precisam de muita coisa, então eu não posso ficar gastando dinheiro com um monte de presentes agora do dia das crianças, porque elas precisam de coisas mais importantes. Então eu comprei duas lembrancinhas, uma pra cada uma, e depois eu vou mostrar mais coisas que eu comprei pra elas também, que não foi presente do dia das crianças, mas que são coisas que elas precisam realmente. Olha, a Hannah não para de olhar pro presente dela, olha, tá doida pra abrir. Quer que abra o seu primeiro, filha? Quer? É? Tá olhando tanto? Pronto, agora a Nina ficou olhando também. Filha, você espera só um pouquinho, que eu vou abrir o da Hannah, depois eu abro o seu. Então vamos lá, amiguinhos, vamos ver o que que tem aqui dentro. Olha só, a caixinha da Hannah é assim. Ih, tirei da frente dela, ela chorou, olha. Filha, eu já vou abrir o seu, tá? A mãe já vai abrir aqui o seu. Ih, estão falando até juntas, meu Deus. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a caixinha, e vamos mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro. Olha, tchan, 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 tchan. A caixinha vem assim, ó, papel de seda. Olha só, amiguinhos, o que que tem aqui dentro? É uma maletinha, uma maletinha rosa. Aqui a frente é transparente, cheia de brilho. Aqui a parte de trás é rosa. Tem essa alcinha aqui. Muito legal. E vamos abrir. Deixa eu tirar aqui que tá com uma fita durex aqui. Deixa eu tirar pra gente ver o que que tem aqui dentro. Ih, as duas dormiram. Ai, meu Deus. Acorda, Hannah. Nina, acorda, filha. Tô abrindo o presentinho. É? Vocês já dormiram? Olha só. Então é essa maletinha aqui. Tirei aqui o durex. E deixou eu abrir aqui pra gente ver o que que é isso que tem aqui dentro. A maletinha já vai poder usar pra ir pra creche, pra ir pra escolinha, pra onde quiser, né? Que é uma maletinha muito bonitinha. Aqui tá dizendo, nessa etiquetinha aqui, que é uma maletinha da LOL Surprise. Não é maletinha da LOL Surprise, porque a LOL Surprise eu acho que não é assim, né? Mas é um presentinho baratinho que eu comprei pra elas. Então vem cheio de coisinhas aqui dentro. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Veio esta lupa aqui, que eu não sei pra que que é. Geralmente na LOL vem umas lupazinhas assim, que é pra você ver alguma pista em algum lugar. Mas aqui não veio nada pra gente poder procurar pista. Será que tem alguma pista aqui? Deixa eu ver. Ah, só muda de cor, tá vendo as coisas? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Assim você quase não vê. Vê bem clarinho, né? Aí quando você coloca aqui, ó. Você vê mais forte as coisas, olha. Fica em cores mais destacadas. Ah, elas vão gostar de brincar com isso. Nossa, mas vocês não param de falar nem um minuto, né? É, vocês falam muito. Aí veio aqui uma mamadeirinha. Ela vai adorar pra poder brincar, né? Com essa mamadeirinha. Olha que linda. Muito fofinha. Tem até alcinha aqui pra ela poder segurar. Aí veio também aqui uma cabecinha. A boneca tá sem cabeça. Ah, aqui ó. O corpinho tá aqui. Olha só que bonitinho. Vem o corpinho da boneca. E aqui a cabecinha. Vamos encaixar. Ih, como que encaixa? Deixa eu botar aqui, gente. Calma aí. Ai, consegui encaixar. Olha lá que bonitinha. É tipo uma LOL mesmo. É uma LOL meio falsa, né? Mas é uma LOL. Olha aqui. Aí veio com esse vestidinho. Deixa eu colocar aqui o vestidinho nela. Que é só encaixar assim, ó. Gente, essas coisas muito pequenininhas assim. Eu com essas unhas desse tamanho. Fica difícil de fazer, né? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, entrou. Ah, que bonitinho. Botei o vestidinho na LOL. E veio também com uma bolsinha. Olha só. A bolsa é do tamanho dela, né? Olha só que linda. Bonitinha. E o que eu mais gostei foi a malinha, né? Uma maletinha pra ela poder ir pra escolinha, pra creche, né? E também quando tiver que viajar e levar pouquinha coisa. Tipo, vai passar um dia na casa da vovó. Então dá pra levar as coisinhas dela aqui. Ih, a bolsinha caiu. Tá, daqui a pouco eu pego. Então, essas foram as coisinhas que vieram dentro da maletinha surpresa da Hannah. Deixa eu pegar a bolsinha aqui. Pronto. Peguei a bolsinha que tinha caído. Então deixa eu colocar aqui. Filha, fica com a bonequinha aí brincando. Deixa eu deixar a bonequinha aqui com ela, pra ela poder brincar um pouquinho. Fica aí com a bonequinha. E esse aqui eu vou deixar bem aqui do ladinho dela. Vou fechar. Isso. Brinca aqui com a sua bonequinha, tá? Ô, Nina. Agora a mamãe vai abrir o seu presentinho. Tá bom, filha? Vou abrir o seu agora. Deixa eu pegar aqui a caixinha da Nina. Olha só a caixinha dela como que é. É uma caixinha cheia de coraçõezinhos. Deixa eu tirar aqui a tampa. Pode chorar não, Hannah. Você já tá com o seu presentinho. A Nina tá quietinha ali, não tá chorando. Olha, também vem com esse papel de seda. E olha só. A maletinha da Nina é azul. Nina já dormiu de novo, filha. Aqui, acabei de abrir a sua malinha, filha. Olha só que lindo o seu presente. Olha que lindo. Tem uma bonequinha aqui dentro, filha. Olha. Ai, meu Deus. É linda, né? Olha só a maletinha dela. Também vem com a etiquetinha aqui igualzinho. Deixa eu tirar aqui o durex. Tirei um. Agora deixa eu tirar outro aqui de baixo. Olha só. Então a maletinha dela é igual. Tem rodinha, tem alcinha aqui pra puxar. Muito bonitinha. Vamos abrir aqui. Pra gente ver como que é a bonequinha dela. Porque eu já vi que as coisas são bem parecidas, né? Veio com a mesma lupa. Olha só. A mesma lupa que veio na... Da Hannah veio na da Nina. A mamadeirinha também é igual. Também é rosinha com branco. Filha, brinca aí um pouquinho com a sua boneca, filha. Já tá dormindo? Hannah. Ih, a Hannah apagou, hein? Olha, filha. Vem aqui sua mamadeira. Ô, Hannah. Vai deixar cair sua boneca. Ah, acordou, né? Olha, vamos ver o que mais veio aqui. A bonequinha também. Tem sapatinho vermelho igual. Só que essa é assim, olha. Tem um cabelinho preto. Dois coquinhos pretos. Olha só que linda. Deixa eu encaixar aqui a cabeça dela. Tem que fazer um pouquinho de força. Porque o buraquinho aqui, pra encaixar, é bem pequenininho. Prontinho. Encaixei a cabecinha. Olha que bonitinha. Elas são muito fofinhas, né? Aí ela veio com esse vestidinho laranja. Esse aqui parece ser um macacãozinho, ó. Esse aqui tem um negocinho embaixo. Aquela de lá não veio não, né? Com o negocinho embaixo, não. Só essa. Então tem que colocar aqui pelo meio das perninhas dela. E isso aqui a gente passa assim. Eu tenho que enfiar o bracinho bem aqui. Gente, que difícil. As crianças devem ter mais experiência pra brincar com essas lojas do que eu. Porque é tudo muito pequeno. Olha. Deixa eu arrumar aqui a roupinha dela. Pronto. Já está vestida. E a bolsinha também é igual. Uma bolsa enorme. Olha que bonitinha. Olha aqui, ô Nina, sua bonequinha. Que bonitinha, filha. Linda, né? Deixa eu colocar aqui a bonequinha dela com ela também. E vou guardar as coisinhas dela aqui dentro da maletinha. Olha. A maletinha dela está aqui. Que ela também vai poder usar essa malinha pra poder ir pra creche. Ou quando for viajar e tiver que levar pouca coisa. Cada uma vai ter sua malinha também. Nossa, mas elas falam, não param de falar, né? Prontinho. Olha só que lindas com seus brinquedinhos. E aí, meninas. Vocês gostaram do brinquedinho de vocês? Estão satisfeitas com as bonequinhas? Ainda tem muita coisa que a mamãe precisa comprar pra vocês. Por isso que eu comprei só uma lembrancinha. E vocês também, amiguinhos. Não fiquem tristes se ganharem apenas uma lembrancinha. É que realmente as coisas estão muito caras, né, amiguinhos? E aí, amiguinhos, o que vocês acharam? Gostaram dos presentinhos da Nina e da Hannah? Elas gostaram. Estão ali com as bonequinhas, olha, bem satisfeitas. Né, crianças? Vocês gostaram das bonequinhas? Gostou, Hannah? Linda, né? A sua também, não é, Nina? Que linda! Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanha a gente lá no Instagram. Eu vou postar uma foto da Nina e da Hannah lá no Instagram. E vocês vão comentar de qual bonequinha vocês mais gostaram. Se foi a que tem cabelinho preto ou a que tem cabelinho azul. Assim eu vou saber quem assistiu o vídeo, hein? Então, amiguinhos, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau pros amiguinhos, né? Vamos jogar beijo pra eles, Hannah? Joga beijinho. Vamos jogar beijinho? Ai, ela jogou beijinho, viu? Agora vamos você também, Nina? Jogar beijinho? Vamos! Quer jogar beijinho, não? Vamos jogar beijinho. Ih, vai dormir? Aqui, ó. Joga beijinho. Beijinho. Ah, jogou beijinho também. Tchau, amiguinhos. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti